É gratinho mesmo, gente. Pelo jeito, é muito quieto que tá ali dentro aí. Tem, tem. Você tem quase uma hora já. Não, rapaz. Não fala assim, que ele tá preso aí que não tem, rapaz. A tampa ali é encerrada. Ah, rapaz. Deixa eu sair não. Deixa eu sair não. Sai, não sabe quem é. Não, rapaz. Não, rapaz.